Valeu pela sugestão do vídeo, já clica aí no botão gostei Gols muito bonitos, só que estavam impedidos Começando com esse voleio aí cheio de estilo do Cristiano Ronaldo contra o Málaga O goleiro tem que agradecer muito ao Bandeirinha Que estava ligado e percebeu o impedimento do Messi nessa jogada Que a humilhação foi brabo, viu? Diferentemente desse do Messi do Cristiano Ronaldo Esse daqui do Henrique Mictarião, o gol foi validado E foi melhor assim, né? Porque mereceu Mesma coisa esse aqui do jogador turco do Besiktas Que apesar do zagueiro do Benfica ter reclamado bastante O juiz validou, então bota na conta esse golaço Poderia ter feito a mesma coisa e validado esse gol aqui do Osvaldo, né? E o pior é que nem impedido ele estava, cancelaram o golaço Já esse aqui do Cavani é uma exceção aqui no vídeo, tá? Ele estava em posição legal, tinha um zagueiro lá dando condição pra ele Os tchecos ficaram reclamando, mas sem razão Essa pintura aqui do Giroud contra o Atlético de Madrid Teve discussão, tiveram que chamar o VAR E foi lá que o juiz viu que foi o zagueiro que jogou essa bola pra trás Então, ó, tá valendo, moleque Quando o Barcos jogava no Palmeiras, ele fez um golaço pra cima do Botafogo E não dá pra entender muito bem aonde que o Bandeirinha viu o impedimento aí Nesse chutaço aqui do Sheik Tio Dá até pra entender o argumento do juiz Que tinha um companheiro do cara lá impedido Que poderia ter atrapalhado o goleiro a ver a bola e tal Mas nem todo mundo concorda com isso Eu mesmo Milan vs Roma jogando, lançamento pro Meneza O juiz deu o impedimento e tava mesmo, de fato Só que depois que ele fez esse golaço de trivela aí Quase que impossível Se eu fosse o juiz, eu dava o gol Música